Depois de entregar uma primeira temporada repleta de mistérios e reviravoltas, quem matou Sarah deixou um gostinho de quero mais e também não deu a solução do mistério que foi o foco da temporada. Por isso havia muito anseio pela temporada 2, muitos acreditavam que nos novos episódios o assunto seria finalmente resolvido. No entanto, os 8 episódios se aprofundaram em temas mais sombrios referentes a própria Sarah e até parecia estar resolvendo o mistério, mas o último episódio deixou claro que a história não terminaria ali, ainda falta esse e outros núcleos a serem solucionados. O ruim disso é que diferente das duas primeiras temporadas que foram gravadas em sequência, a terceira pelo que parece ainda não foi filmada. Por isso a espera vai ser longa e não apenas de dois meses como foi o intervalo das duas primeiras. E é claro que para isso acontecer, antes a Netflix tem que confirmar a renovação, situação que felizmente já aconteceu. Logo após que você finaliza o último episódio da temporada 2, surge um anúncio na tela que informa que em breve, uma nova temporada será lançada. Então, levando em consideração o que já foi dito, a previsão mais otimista é que a nova temporada chegue no início de 2022, entre janeiro e fevereiro. Se curtiu a série, compartilha este vídeo com os amigos e me conta qual é o seu personagem favorito. Até a próxima, tchau!